Mas, na realidade, diz o inciso 1º do artigo 489, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo, que se limitar a indicação ou a reprodução ou a paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Essa questão, será que se assemelha àquela do agravo interno de que trata o artigo 1027, e parece que sim, é exatamente a hipótese. Não há mais como reproduzir qualquer decisão sem que haja correlação. Então, senhores, devo avisá-los, acabou a manutenção da decisão pelos seus próprios fundamentos. Nego o provimento ou agravo o instrumento pelos próprios fundamentos do despacho denegatório. Não conseguiu a parte em firmar aquilo que foi. Acabou. A questão do que chamava de jurisprudência defensiva sempre foi um barato, porque o juiz tinha se notabilizado por procurar pelo em ovo e achava. Então, ele pegava um processo e ficava procurando pelo lá, aí descobria, pronto, jogava extinto. Eu me lembro, havia isso no século passado, a gente convocado aqui para o TST, e nós recebíamos uma quantidade de agravos de instrumento. E esses agravos de instrumento eram o maior barato, porque a gente recebia uma carga semanal e, assim que a gente recebia a distribuição, a gente ficava aflito para ficar procurando exatamente o pelo. No ovo. Falaram assim, cadê as peças? O que está faltando? A gente não procurava o acerto, não, procurava a falta da peça. Se faltou o retrato da Xuxa, ficava feliz da vida. Era o que bastava para não conhecer do agravo. Não conheço por ausência de peças. E havia um doutor, um advogado, que era um barato esse advogado, chamava-se doutor Calheiros. A gente falar nome assim é meio estranho, que pode alguém conhecer, mas o doutor Calheiros era da Alagoas. E o doutor Calheiros fazia o seguinte, nunca um agravo de instrumento dele foi conhecido. Era da 19ª região. Sabe por quê? Porque ele fazia todas as peças e botava um carimbo, com a férica original, e assinava o doutor Calheiros, na ocasião. Antecipando exatamente a norma legal futura, de que o advogado podia dar por autêntico documento. Não é mesmo? E o doutor Calheiros tinha um carimbinho, mas um carimbo bonito. Porque nós temos uma história incrível também. Nós somos oriundos do direito romano-germânico. Nós temos herança portuguesa. Herança portuguesa é tão burocrática quanto a nossa, como nós somos hoje. E até hoje ainda é tão burocrática assim. Logo, só tem valor o papel ou documento que tenha carimbo. Quanto mais carimbo, mais valor tem o documento. Se não tiver carimbo, não tem valor nenhum. E assim nós apreciávamos a grava. Cadê o carimbo? Tem o carimbo aí do notário? Não tem o carimbo do notário, não conheço. Então, o doutor Calheiros, coitado, nunca teve um agravo de instrumento conhecido, porque ele se atrevia a declarar a autenticidade de todas as cópias do agravo de instrumento, que foi consagrada tempos após como sendo válida. Mas é aí que nós vamos ver exatamente o seguinte. Não se pode mais conviver com a reprodução. E essa, até que me perdoe o ministro Celso de Mello, porque no pé relaciona também, não que não exista, pelo contrário, poderá, mas sempre com a correlação manifesta expressamente de um e de outro. Pô, é sério? E essa correlação manifesta de um e de outro há que ser elemento de formação da convicção. Por isso que, quando eu disser, olha, mantenho pelos próprios fundamentos, eu posso manter pelos próprios fundamentos, desde que eu explicite tudo o que for naturalmente correlato. analiticamente com aquilo que eu estou me referindo, com o pé relacionem, com a relação do outro julgamento, ou do julgamento que eu estou me referindo, até das instâncias anteriores. Nós já tínhamos dito isso, que não serve, que não estava pré-questionado a reprodução pelo Tribunal Regional da sentença. A cópia, não é? E isso é, de fato, traumático, na medida em que, no momento em que eu me manifesto no sentido de mantenho a decisão anterior pelos próprios fundamentos, eu estou simplesmente ignorando as razões recorçais. Olha, ignora isso aqui, porque já estou careca de saber que não é isso. Logo, do momento em que eu mantenho a decisão por próprios fundamentos, eu estou exatamente ignorando razões recorçais. É como se não existisse recurso. E hoje, não só o recurso nos é importante, as contra-razões também. Até um certo ponto, ou até um certo momento, contra-razões era só algo sem nenhum valor. Aliás, contra-razão, quem lê é juiz, adora ler contra-razão, para ficar exatamente... Ele nunca leu a razão do recurso, ele lê contra-razões. Foi assim, de boa lavra, maravilhosa, sabe tudo. Então, ele lia aquilo ali com carinho, com prazer muito grande, mas só para isso. Era só as primeiras frases. Depois ele já não lia mais, porque... Então, as contra-razões têm um objetivo e têm uma finalidade, até mesmo de reforçar o entendimento. Mas, para isso, tem que ter tido entendimento. Se não houver o entendimento, se não houver a manifestação, se não houver enfrentamento, nem contra-razão vai poder eludir. Vai ficar naquela, olha, maravilha, ganhei, coisa que tal. Mas não há o enfrentamento das questões. Por isso que, não mais basta que o juiz se limite à indicação, à reprodução ou à paráfrase. Paráfrase é, em outras palavras, dizer a mesma coisa. Mais ou menos uma tautologia. Mais ou menos. Mas é o dizer, com outras palavras, a mesma coisa. E é uma paráfrase. E quantas vezes a gente fazia isso? Na realidade, não responde. Por quê? Ignora as razões recursosais. Ignora o debate. Para que se faça isso, o trabalho é maior, porque eu vou ter que explicitar todas as razões com que haja a impugnação do pedido, que haja o debate e que haja a questão controvertida a ser enfrentada. O enfrentamento. Esse enfrentamento é objetivo. Eu preciso dar ciência daquilo que está havendo a controvérsia, para poder motivar, para poder manifestar a solução justa. Em atenção ao caso concreto. A outra, quer dizer, não se considera também fundamentada a sentença que empregar conceito jurídico indeterminado. Conceito jurídico indeterminado, que é o mais legal deles? Fumos boniúdes, serve para tudo. Princípio da reserva legal. Princípio da reserva legal. Isso é para o advogado, para o juiz é interpretação razoável. Interpretou razoavelmente. Os conceitos jurídicos indeterminados... Fumos boniúdes, então. Fumos boniúdes. Onde está o fumo boniúdes? Até descobrir realmente leva uma série de tempo e coisas que tais inúteis. Então, o conceito jurídico indeterminado não tem qualidade para fundamentar a decisão. É necessário que se explicite, que se esclareça qual aquele conceito, onde se aplica na questão controvertida. E esses defeitos da própria decisão, eles foram constatados através dos tempos. constatou-se defeitos nas decisões. Primeiro, o abuso, a banalização das paráfrases e da indicação. O abuso, a banalização do conceito jurídico indeterminado para solucionar a controvérsia sem enfrentamento. E a invocação de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Essa... Não pode falar. Hein? Ela está concordando? Está bom. Mas é, pois é, são os motivos que servem para tudo. Não é um tipo denorex, não é? Aquela história antiga, vocês não eram nascidos, mas dizia. Serve para tudo. É como melhoral. Assim, pô, estou com dor de cabeça. Melhoral. Ainda tem AS, coisas que tais. Como? Doril. Mas tudo isso é, historicamente, vem demonstrando que era, de fato, constatação sobre decisões em que precisava ser aprimorada, com esse fim de responder à sociedade aquilo que ela pretendia, exatamente a solução da controvérsia, enfrentando, sobretudo, a questão mediata. E volto a falar, na mediata, que imediatamente a sentença, se ela solucionar de uma maneira ou de outra, solucionou, pôs fim ao processo, mas não resolveu a autoridade do Estado. E a questão maior é exatamente isso. Volto a afirmar sempre. Pronunciamento judicial é a resposta do Estado. Há uma opção. O Estado brasileiro, ou o Estado, ele opta sempre por um caminho a seguir. Qual o caminho que o nosso Estado hoje, é claro, sem falar das crises que atravessamos, qual o caminho que opta o Estado? Bem comum. É tão simples dizer que o Estado preconiza o bem comum. E o que é o bem comum? Como um complexo de condições indispensáveis para que todo elemento do Estado atinja, na medida do possível, livre e espontaneamente a sua felicidade na Terra. Então, é esse o objetivo do Estado, atingir esse bem comum. Para que esse bem comum haja, todo o pronunciamento do Estado tem que ser, em primeiro lugar, sério. Em segundo lugar, objetivo. Em terceiro lugar, finalístico. Em quarto lugar, bem feito. Para que, em quinto lugar, tenha credibilidade. E tudo isso dará uma coisa chamada autoridade às decisões judiciais. E não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão pelo julgador. Esses argumentos podemos substituir por fundamentos. São os fundamentos jurídicos, as questões relevantes, trazidas a debates, que devem ser enfrentadas individualizadamente. Nós temos uma sequência de pretensões múltiplas, com fundamentos diversos. Tem que ser enfrentada individualizadamente, inclusive com todos os fundamentos com que houve amplitude do debate. Por isso que ser ouvido é um dever. A parte tem o direito de ser ouvida e o juiz a obrigação de ouvir. E, com isso, se chega a um desiderato. A qualidade, toda essa qualidade desses seis fundamentos que se manifesta a atuação do Estado, em todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, é necessário que o pronunciamento tenha algo chamado autoridade. E também, ainda, como requisito de não estar fundamentada a decisão, se limitar a invocar precedentes enunciados de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajuste àqueles fundamentos. Essa, eu chego e digo assim, olha, precedentes, pum, acabou. A SDI julgou assim, pronto. E não há nenhum fundamento para estabelecer a correlação daquele precedente maravilhoso da SDI. Normalmente está lá o ministro Augusto César, o ministro Alexandre Belmonte, os quatro aqui presentes da SDI 1, que em cinco. Aliás, a SDI 1 está na sua maioria aqui presente. Legal, não é? Mas, então, é exatamente isso. Sem estabelecer a correlação, não há. O precedente é inútil lançar, porque não tem correlação com o caso que está sendo julgado. É necessário estabelecer a correlação do precedente para que haja um enfrentamento. E a questão do artigo 927, deixar de seguir renunciado de súmula, não é mesmo? Os precedentes. Agora, o que vem a ser precedente? Foi feliz a instrução normativa número 39 e 40 do TST, não é mesmo? Não porque a 39. Na breve exposição de motivos, da lávara do ministro João Oresto de Alazen, que foi o coordenador da comissão de ministros, da qual tivemos a honra de participar, eu, ministro Alexandre, ministro Augusto César, ministro... Viu, ministro Falmir? Ele está aqui soprando para não esquecer nome, como se eu fosse esquecer. Estou dizendo daqueles que participaram da comissão de ministros na elaboração do 39, e eu tive a honra de participar também. E ali se disse o seguinte, na exposição de motivos do ministro, que a preocupação com os profundos impactos do novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, no processo de trabalho, mais do que aconselhar, e põe um posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho sob matéria, mediante instrução normativa. E uma das coisas que precisava esclarecer, com precisão, era exatamente o que é precedente. Porque isso era um conceito jurídico indeterminado, seguir precedente. O que vem a ser precedente para eu seguir? Basta, naturalmente, a locução de alguém em determinado lugar para ser precedente. E a instrução normativa, no artigo 15, dessa instrução normativa nº 39, não é, viu?